Neste vídeo vamos falar sobre o software Python e sua comunicação com a porta serial do Arduino. O programa Python é uma linguagem de programação de alto nível, disponível para vários sistemas operacionais. Possui licença livre e compatível com a general público licença. Este software foi criado em 1990 por Guido Van Hossen e atualmente possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela Organização Sem Fins Lucrativos Python Software Foundation. Por ser uma linguagem de programação interpretada, não necessita de compilador, mas de um outro programa chamado de interpretador. Além disso, é o que chamamos de uma linguagem de alto nível, já que as instruções dos programas são mais familiares aos usuários, por serem similares à linguagem convencional. Nosso objetivo neste vídeo é mostrar como é possível fazer a visualização gráfica em tempo real dos dados apresentados na serial do Arduino, usando um programa em Python. Para isso, vamos montar um circuito RC na protoboard e monitorar a tensão sobre o capacitor, durante o processo de carga e descarga. Nesta montagem, vamos utilizar uma protoboard pequena, fios que servirão de jumpers e apenas dois componentes, um capacitor de 100 µF e um resistor de 10 km, que serão ligados em série. Após a montagem do circuito, abra a IDEA do Arduino. Selecione a placa que será usada no projeto. Neste nosso exemplo, Arduino Uno. Observe o nome da porta que está sendo usada pela placa Arduino. Dev TTY ACM0. Salve o seu projeto com o nome apropriado. Em nosso exemplo, vamos salvar como? Tensão no capacitor. Vamos definir em 9600 a taxa de envio e recebimento de dados. No bloco VoidLoop, vamos escrever um código que irá ler os valores de tensão na porta analógica a zero. Lembrando que após a leitura, é necessário fazer a conversão desses valores para um valor digital, e imprimir esses dados no monitor serial para que você possa visualizar os valores de tensão sobre o capacitor. É importante colocar um delay de pelo menos 300 milissegundos entre cada leitura, pois o uso de intervalos menores poderá gerar erros no momento em que o programa em Python estiver lendo esses dados. Após montar o circuito e fazer o upload do programa para a placa Arduino, abra o monitor serial e observe os valores de tensão no capacitor, durante o processo de carga e descarga. O processo de descarga no capacitor ocorre quando retiramos o fio que está ligado ao terminal de 5V do Arduino, e ligamos ao terminal negativo do capacitor, fechando o circuito RC. O processo de carga ocorre quando retornamos a ligar este fio ao terminal de 5V do Arduino. Agora vamos executar o programa Python-Tensão-NoCapastor.py, que irá ler os dados da serial do Arduino. Cabe lembrar que o software Python já está instalado no pendrive Tropos, portanto não há necessidade de fazer o download. Todos os programas escritos em Python possuem extensão .py, e podem ser executados diretamente pelo terminal, digitando-se Python mais nome do arquivo. Mas é necessário que o usuário esteja no mesmo diretório onde está salvo o arquivo a ser executado. No exemplo mostrado, nosso arquivo está no diretório Documentos, portanto, precisamos usar o comando CD Change Directory, e após, informar o caminho até este diretório. Usamos a tecla Tab para que o sistema possa autocompletar o nome do arquivo. Após entrarmos no diretório Documentos, digitamos Python, mais nome do arquivo, ficando assim, Python-Tensão-NoCapastor.py. Após, pressionamos a tecla Enter, e o arquivo será executado. Neste exemplo, mostramos um gráfico em tempo real de tensão em função do tempo, para o processo de carga e descarga de um capacitor em um circuito RC. Os dados referentes à tensão sobre o capacitor plotados no gráfico são aqueles que aparecem no monitor serial do Arduino. Observe que fechamos a janela Monitor Serial para que o programa em Python pudesse fazer a leitura dos dados. Para escrever um programa em Python, você pode usar a IDE ePython, que já está instalada no pendrive Tropos, ou, se preferir, faça a instalação de outra IDE, conforme sua preferência. Estamos usando, em nosso exemplo, a IDE Gianni, onde é possível verificar os erros e executar o programa. Caso você queira instalar essa IDE em seu pendrive, basta abrir o terminal e digitar sudo apt-get install gianni. O programa solicitará que você coloque a senha Tropos, e baixará o pacote de instalação do repositório padrão já definido no pendrive. Este procedimento é o mesmo usado para instalarmos qualquer tipo de biblioteca. Em nosso pendrive, este pacote já está instalado e atualizado. Vamos entender a estrutura do nosso programa Tensão no Capacitor.py, usado como exemplo neste vídeo, e sua comunicação com a placa Arduino. Para isto, vamos utilizar o software Gianni, para abrir este programa. Primeiramente, a linha USR, Beam, Python, diz qual versão do Python instalada em nossa máquina queremos usar, e também onde ela está instalada. Em seguida, a linha Código CP1252, garante que todos os caracteres latinos, mesmo que estejam comentados, não causem conflito com o interpretador. Observe que usamos a função Import para importar as bibliotecas, Matchplotlib, Time e Serial, e definimos a taxa de Ball Rate, Transmissão de Dados, em 9600. A mesma usada no programa que está rodando no Arduino. Também informamos o nome da porta serial utilizada pelo Arduino. Em nosso exemplo, estamos usando uma placa Arduino 1. Portanto, a porta será DF-TTY-ACM0. Mas atenção! Caso o nome da porta usada pela placa Arduino seja outra, será necessário alterar o programa. Caso contrário, o programa em Python não conseguirá ler os dados da serial. Após, definimos o layout do gráfico, acordo para o fundo do gráfico, e o número de gráficos que aparecerão na janela gráfica. Nesse nosso exemplo, apenas um gráfico ocupando toda a janela. Em seguida, definimos duas arrays, que receberão os valores de x e y, e uma variável i que será incrementada, fazendo com que os dados apresentados no gráfico possam se movimentar horizontalmente, de acordo com o número de interações feitas pelo programa. Observe que em Python não usamos ponto e vírgula, no final de cada instrução, e nem parênteses. A hierarquia é feita por edentação. Caso o usuário queira colocar um comentário no programa, deverá usar o símbolo SERQUILIA, em frente ao comentário. A instrução que lê os dados na porta serial do Arduino, e armazena na variável n, é SER, REDLINE, REPLACE. A função WHILE TRUE é um laço infinito, já que o comando WHILE testa se a condição TRUE é verdadeira para prosseguir a execução do código. Obviamente, TRUE, do inglês verdadeiro, é sempre verdadeiro, e por isso o laço é executado sem parar. A função DRAW imprime no gráfico os valores das variáveis X e Y. A função CONDICIONAL IF é usada para fazer o gráfico se deslocar para a esquerda, assim que o número de interações feitas pelo programa for maior que 100. Os valores máximos e mínimos do eixo Y podem ser editados. Neste exemplo usamos 0 e 5 volts, uma vez que nosso circuito está ligado ao pino de 3,3 volts do Arduino. Neste vídeo mostramos um exemplo de programa que pode ser usada para fazer a representação dos gráficos do Arduino em tempo real para um processo de carga e descarga de um capacitor em um circuito RC, simulando um osciloscópio. No próximo vídeo mostraremos como armazenar os dados da serial do Arduino em um arquivo TXT. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho